Olá pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje eu vou fazer o passo a passo deste barradinho que eu fiz aqui nesse pano. Já tem vídeo no canal onde eu mostrei esse pano com todos os detalhes deste barradinho. Hoje eu vou fazer o passo a passo dele. Ele é um barradinho fácil, rápido e econômico. E o caseado para fazer este barradinho tem que ser contados com múltiplo de 5 mais um espaço no início da carreira. Então, no início da carreira tem que começar contando 6 espaços. 5 espaços mais um. Aí vem contando. De 5 em 5 espaços até o final do pano. Aqui no meu pano terminou com 36 espaços. Então, a partir de 36, se for pano maior, é só aumentar de 5 em 5. Se for pano menor, é só diminuir de 5 em 5 espaços. Para fazer a amostra deste barradinho, eu vou utilizar... Essa linha na cor verde musgo da Anne... Com o tex 295. E uma agulha 1.75, que dá certo aqui no tex da linha. Mas pode ser utilizado qualquer linha para fazer este barradinho. E vou utilizar também esse paninho de amostra que eu já fiz o caseado. Mas quem não souber fazer este caseado, já tem o passo a passo dele no canal. Então, eu fiz este caseado com 3 correntinhas de espaço. Porque as minhas correntinhas são apertadas. Quem tiver a correntinha maior, pode fazer com 2 correntinhas. E eu fiz 6 espaços aqui no início e 5 aqui no final. Vou fazer 2 motivos. Fiz o caseado aqui pelo lado da frente. E vou começar aqui na frente a primeira carreira. Amarrei a linha aqui no ponto baixo. Venho no mesmo espaço. Puxo a laçada e vou subir. 1, 2. 3 correntinhas que equivalem a 1 ponto alto. E dentro do espaço, eu vou fazer apenas 2 pontos altos. São 3 correntinhas aqui desse passo, mas como elas são pequenas, então dá certo 2 pontos. E faço uma laçada, venho no ponto do caseado e também faço 1 ponto alto. No segundo espaço, eu faço 2 pontos altos. E no ponto do caseado, eu faço 1 ponto alto. Então, eu fiz 7 pontos altos nos 2 espaços. Vou fazer 3 correntinhas. 1, 2. Espaço. Pulo esse espaço e aqui no ponto, faço 1 ponto baixo. Faço 1, 2, 3 correntinhas. Faço a laçada, pulo esse espaço e aqui no ponto, eu faço 1 ponto alto. E vou fazer 3 espaços com pontos altos. Então, eu faço 2 no espaço e 1 no ponto. Vou ficar com 10 pontos altos nos 3 espaços. 1, 2, 3, 1. Fiz os 3 espaços com pontos altos. Faço três correntinhas, pulo o espaço e no ponto, um ponto baixo. Três correntinhas, pulo um espaço no ponto, um ponto alto. Sobrou aqui no final dois espaços que eu vou fazer, os sete pontos altos. Faço dois no espaço e um no ponto. Então, vou terminar como comecei. Faço o último ponto no ponto baixo do canto. Ficou assim esta primeira carreira. No início, sete pontos altos nos dois espaços. No meio, dez pontos altos nos três espaços. E no final, sete pontos altos. Vou virar atrás pra começar a segunda carreira. Virei aqui atrás, faço uma correntinha pra dar a altura de um ponto baixo. E vou fazer ponto baixo sobre ponto alto. Então, eu fiz a correntinha em cima do primeiro. Já venho em cima do segundo. Faço um ponto baixo e faço ponto baixo sobre ponto alto. Vou ficar com sete pontos baixos. Cheguei aqui no último, fiz o ponto baixo, vou subir. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Pulo esse espaço e venho no primeiro ponto alto. Desses dez pontos altos, faço um ponto baixo. E vou fazer ponto baixo sobre ponto alto. Em cada ponto. E vou ficar com os dez pontos baixos. Cheguei aqui no final, já completei os dez pontos baixos. E fizemos os dez pontos altos. E faço as seis correntinhas de espaço. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Pulo esse espaço no primeiro ponto. Aqui, desses sete do final, faço um ponto baixo. E vou fazer ponto baixo sobre ponto alto. Fiz os sete pontos baixos aqui do final. E terminei como comecei. E aqui no meio são dez. Viro na frente pra fazer a terceira carreira. Subo uma correntinha em cima do primeiro ponto baixo, que equivale a um ponto baixo. Venho no segundo, faço um ponto baixo. No terceiro, um ponto baixo. E no quarto, um ponto baixo. Vou pular esses três. Fico com quatro pontos baixos. Subo duas correntinhas. Faço uma laçada, pulo esses três pontos baixos. E aqui nesse espaço das seis correntinhas, eu faço quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. Três correntinhas de espaço e mais quatro pontos altos. E formou este leque. Faço as duas correntinhas de espaço. E aqui eu tenho dez pontos baixos. Então, eu vou pular três. Um, dois, três. No quarto ponto baixo, eu faço um ponto baixo. E vou fazer ponto baixo sobre ponto baixo. Ficando com quatro pontos baixos, porque eu vou pular aqui esses três aqui do final. Pulei três no início e três no final e fico com quatro. Faço duas correntinhas, uma laçada. E aqui no espaço das seis correntinhas, eu vou repetir. Fazer quatro pontos altos, três correntinhas e quatro pontos altos. Como fiz aqui nesse primeiro. Então, já fiz aqui o leque. Já repeti o leque como fiz no primeiro. Fiz duas correntinhas. E aqui eu tenho sete pontos baixos, eu vou pular três. Um, dois, três. E venho aqui no quarto ponto baixo e faço um ponto baixo. E faço ponto baixo até no final. E vou ficar com quatro. Como fiquei no início e no meio da carreira. Ficando assim, essa terceira carreira aqui na frente. Viro atrás pra fazer a quarta carreira. Subo uma correntinha em cima do primeiro ponto baixo, que equivale a um ponto baixo. E venho no segundo ponto baixo e faço um ponto baixo. Então, pulo esses dois, fico com dois pontos baixos. Subo duas correntinhas. E aqui nesses pontos altos do leque, eu faço ponto alto sobre ponto alto. Fiz quatro pontos altos e aqui no espaço do leque, eu faço dois. Faço três correntinhas de espaço e faço mais dois no espaço do leque. E desse lado do leque, eu faço quatro pontos altos. Ponto alto sobre ponto alto. E eu vou ficar com seis pontos altos de cada lado. Fico com seis pontos altos e aqui no espaço do leque, eu faço dois no espaço do leque. Fiquei com dois. Então, eu pulei apenas um de cada lado. Faço duas correntinhas e vou repetir aqui nesse leque. Ponto alto sobre ponto alto no espaço, dois. Três correntinhas, mais dois e ponto alto sobre ponto alto. Como fiz no primeiro. Então, pessoal, já repeti aqui no segundo leque o que eu fiz no primeiro. Fiz duas correntinhas e aqui eu tenho quatro pontos baixos. Vou pular dois. Aqui no início e vou fazer os dois últimos. Essa é a quarta carreira aqui atrás. Vou virar na frente pra fazer a quinta e última carreira. Então, aqui nesse ponto baixo, aqui do início, eu vou subir. Uma, duas correntinhas. E vou fazer três pontos altos aqui nesses três primeiros pontos altos do leque. Fiz os três pontos altos, subo uma, duas, três correntinhas. Faço uma laçada e venho em cima do terceiro ponto alto e faço mais três pontos altos. Então, as três correntinhas que eu fiz no início, já equivale a um ponto alto e eu fiquei com quatro. Faço uma laçada, pulo dois pontos altos e venho no último. Faço um ponto alto. Dentro do espaço do leque, faço mais dois. Subo uma, duas, três correntinhas, que equivale a um ponto alto. E em cima do terceiro ponto, eu faço mais três. E fico com quatro. Faço uma laçada, volto dentro do espaço e faço dois pontos altos. E nesse primeiro ponto alto, eu faço um ponto alto. Então, até aqui ficou assim. E aqui nesse terceiro ponto alto, eu já subo as três correntinhas, que equivale a um ponto alto. E faço mais três pontos altos. E faço uma laçada, pulo dois pontos. E nesses três últimos, eu faço ponto alto sobre ponto alto. Ficando assim. Agora, eu vou passar pra esse segundo motivo. Então, sem fazer correntinhas, que eu não vou precisar de correntinhas. Quem precisar de correntinhas, pode fazer uma. Faço aqui uma laçada, pulo esse espaço e venho aqui no primeiro ponto alto. Faço um ponto alto. No segundo, um ponto alto. E no terceiro, um ponto alto. Então, eu já emendei aqui um motivo no outro. E aqui nesse terceiro ponto alto, eu vou subir as três correntinhas. E vou fazer três pontos altos. Vou pular dois. No último, vou fazer um ponto alto. No espaço, dois pontos altos. Subo as três correntinhas e vou fazer três pontos altos. Em cima do terceiro. Faço mais dois pontos altos no espaço e um ponto alto no primeiro ponto alto. E aqui nesse terceiro, vou subir as três correntinhas e vou fazer os três pontos altos. E já completei aqui os quatro pontos altos com as três correntinhas. Faço a laçada, pulo dois pontos e faço os três últimos. Cheguei aqui no final, faço as duas correntinhas. E aqui eu tenho dois pontos baixos. Pulo o primeiro, que estão essas correntinhas, e venho no segundo. Faço um ponto baixo, uma correntinha e vou cortar a linha. Pra arrematar a carreira. E os motivos ficaram assim. A partir dessa amostra, é só fazer em um pano maior. Se vocês gostaram do vídeo, deixe joinha. E até o próximo vídeo. Essa pontinha é só esconder aqui por trás dos pontos. E aí Obrigado.